oi gente e aí pessoal tudo bom o pessoal olha hoje vou fazer o sorteio do consórcio é hoje dia 15 então hoje é dia do sorteio do consórcio então essa daqui está no meu colo é o tamanho é uma onde eu tossi de um catatante né olha só que linda olha olha só o vegetal dela que lindo né ela é bem grandona vendo olha o tamanho dela ela é bem uma planta bem grande olha a floração gente que linda muito bonita né olha então aí eu estava escolhendo as plantas para fazer o sorteio né porque além do sorteio do consórcio eu faço o sorteio também do pessoal que paga tudo em dia a pessoa que participa do consórcio paga tudo em dia tudo certinho aí tem um sorteio também vai parece um negócio de uma lua né aí eu faço o sorteio também eu estava aqui escolhendo as plantas aí eu acho essa aqui muito bonita então ó tá linda né gente tá muito linda ó muitos bubo brotação floração ela tá impecável então uma vai ser essa tá para você já ir vendo para quem vai participar desse sorteio já fica aí com ansioso né torcendo ó então uma é essa é o donto cídeo catatante tá é essa a outra ó essa daqui gente ó tá vendo o tamanho dela também ela é bem grandona também ó muito bonita também ó olha que linda tá com duas hastes aqui é muito comprida as hastes dela olha grandona mesmo olha olha os os bubos os bubão bem grande gordão ó que linda então uma vai ser essa tá essa aqui eu tô na dúvida não sei se é uma odontoglossum ou se é uma odotocídio né ó mas eu acho que ela tá mais pra odontoglossum ó tá vendo olha só que linda bonita né muito bonita então a outra vai ser essa e a outra a outra vai ser esta tá essa aqui gente é a falar enópis marsala né muito linda ó pessoal gostou bastante né então ó tá vendo então ó vegetal pegou um do vegetal um pouco menor porque o vegetal dela é bem grandão essa que tem um pouquinho menor ó tá vendo olha a coloração dela gente não sei se vai dar para você ver direitinho tá ela é linda 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 tá então ó tá chamação pra vocês que tem um vegetal bem grande eu peguei essa que tem um vegetal um pouquinho menor né porque é a pessoa que vai pagar o frete tá bom então o ganhador que vai pagar o frete aí com vegetal um pouquinho menor né dá uma caixinha menor também né ó essa daqui e agora tem essa daqui ó que o vegetal dela é grande olha o tamanho do vegetal dessa planta gente que bonita né muito linda ó olha só que lindo ó tá vendo ó o sonho de todo mundo que que cultiva fala enópis olha só fala enópis marsala gente a coisa mais linda do mundo olha só maravilhosa eu acho que vou trocar eu acho que vou trocar por essa vou deixar essa daqui de lado e vou por essa aqui no sorteio tá gente essa que tá mais bonita né olha aqui ó vou por aqui no meu ombro gente eu vou passar olha só olha o tamanho desse vegetal pessoal ai que linda olha só gente olha o tamanho dessas folhas que bonita né muito linda né o potão grande então vai ser essa daqui tá gente então resolvi então vai ser essa né vamos colocar aqui então é pessoal fica torcendo aí tá deixa eu colocar que torcendo aí agora vamos gente acho que não tô gravando ah não tô sim eu sei que eu não tava gravando eu já fiz isso tá de falar falar que quando eu vou lá ver assim não tá gravando não é não nesse primeiro não agora vamos ver o consórcio tá gente vamos fazer o sorteio do consórcio ah o pessoal é vocês que querem e quiserem saber mais sobre o consórcio manda mensagem para mim no zap ou entra no grupo de vendas tá ou no grupo de cultivo pode entrar no grupo de cultivo também se quiser me perguntar alguma coisa tá porque é que acontece eu tô com dois grupos de cultivo e o grupo do de vendas não três grupos e o grupo do pessoal está no consórcio então eu fico revezando entre esses três grupos e tenho também os privados né pessoal que não tá no grupo que manda mensagem também então assim é bastante mensagem às vezes eu não eu vou fazer sincera pessoal às vezes eu não às vezes não conhece eu não dou conta de ver todas as mensagens tá eu sei que o pessoal fica muito bravo comigo frã você não vê gente eu eu olha vou falar com vocês eu tento juro que tento ver todas as mensagens mas assim por exemplo eu vejo um tanto hoje aí eu falo vou deixar um pouco para amanhã e quando eu vejo amanhã já tem mais eu vou me enrolando tá mas não deixem de mandar mensagem só tem um pouquinho de paciência tá bom que eu vou indo vou indo né vou é vendo as mensagens aí eu mexo aqui no orquidário e tudo mais se você mandou a mensagem eu demorei para ver manda de novo porque às vezes que acontece vai caindo mensagem em cima em cima em cima e você vai descendo vai ficando cada vez mais lá embaixo quando vocês torna perguntar que acontece a mensagem sobe de novo para cima tá e entra no grupo lá no grupo vocês deixou a mensagem no grupo eu vou ver se eu não ver alguém dos administradores vai me avisar frã tem uma pessoa no grupo perguntando isso e isso aí eu corro no grupo e vou ver tá ou às vezes eles até manda para mim a mensagem no privado frã corre lá vai ver sabe então assim aí eu tenho ajuda delas das administradores lá no grupo tá porque sem elas eu não sei o que eu ia fazer né elas ajudam bastante eu sou muito grata viu meninas é a gente que foi tá ah sobre o consórcio então quem quiser participar eu vou estar formando o grupo o dia 15 do 5 vai ser dia 15 de abril não do 4 do 4 né ver isso do 4 do 4 né dia 15 do 4 eu vou estar formando grupo mais grupo para o consórcio tá bom aí vocês entra lá tá é pra tá sabendo manda mensagem manda mais de uma frã quero saber tá pode pegar no pé da frã tá bom ai ai ó vamos lá pessoal é vamos ver ó vamos o grupo que tem aqui é os grupos parou no grupo 8 né porque os outros grupos já acabou então é tendo grupo 8 para frente então vamos ver o grupo hoje hoje quem vai tá vixi é acho que eu gaguejei né o grupo 8 hoje vai participar Cris Rocha e a Selene tava falando o nome o grupo 9 a Vera e Adriana grupo 10 a Jurema e a Maria Aparecida Custódio grupo 11 Rosângela Miró é Maria José Nogueira e a Ana Aline tá é grupo 12 a Malvinas Oz a Luzia Milato né e a Elisabete Vieira tá é grupo 13 tá Lívia Varela é Roselene Fuluzeto não essa aqui não participa mais toda vez tem que riscar o nome da vez eu repito o nome dela então aqui quem vai ser a Lívia Varela e a Ângela Duarte né então é só duas pessoas nesse grupo acho que esse aqui eu já até fiz né vamos ver é número grupo número 15 acho que eu fiz alguma besteira aqui né do 15 pulei pro 14 deixa eu ver aqui 10 11 12 13 14 aqui tá certo 14 é que eu fiz um 14 aqui depois fiz aqui de novo ó tá vendo tem que ser tudo certinho se não enrola então grupo 14 a Fátima Curiama a Vilame Vera Lúcia da Fonseca e a Leonor Teixeira 15 a Fabiana né que também é uma das administradores lá do grupo tá Maria Cícera a Juliana Francisca do grupo 15 grupo 16 grupo 16 Andréia Rosa Lilia né Elizabeth Sonali a Rita de Cássia e a Auri tá grupo 17 é Marlene Fátima Costa Tatiana Chaves Brito Edna Lopes e a Vilame acho que a Vilame tá nos dois grupos né deixa eu ver aqui isso dois grupos é 18 Marlene Isabel Neia Marinalva Cristina e Leila Pereira tá bom então são essas que vão participar tá é vamos lá gente ó aqui tá o saquinho com os nomes então vamos pegar primeiro o grupo número 8 tá então o grupo número número 8 vai ser ai o saquinho fica muito tempo fechado ele ele gruda vai ser o último sorteio então nós vamos descobrir quem que vai pegar as plantas esse mês e o quem vai pegar o mês que vem tá bom vamos dar uma balançadinha aqui boa sorte para vocês duas né vamos ver vamos colocar o saquinho aqui no cantinho vamos ver quem que vai vai retirar esse mês do grupo 8 vai ser a a a a a a Cris Rocha opa Cris Rocha você que vai retirar esse mês tá bom olha ai é você Cris vamos por aqui agora grupo número 9 vamos ver grupo número 9 vamos ver vamos ver vamos ver quem vai ser quem vai ser paranho então é a Adriana Paranho tá Adriana ó é você que vai retirar viu ó tiramos por aqui deixa eu ver uma coisa aqui parece que é a Adriana Paranho que foi sorteada peraí Adriana grupo 9 né não foi não ai ai muito não peraí agora grupo número 10 grupo número 10 vamos balançar para ver quem que vai retirar grupo número 10 10 10 10 10 opa é a Maria Aparecida viu Maria Aparecida é você que vai retirar ó do grupo número 10 tá bom é vamos ver agora grupo número 11 grupo número 11 grupo número 11 11 11 11 11 11 vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver é Rosângela Miron tá Rosângela é você ó Rosângela Miron que vai tirar agora agora vamos ver agora vamos ver grupo número 12 grupo número 12 né então vamos vamos Luzia Milato viu Luzia você que vai retirar do grupo número 12 tá ó tá aqui vou colocando ali né porque esse papelzinho não volta mais pro céu saquinho né porque já foi já foi sorteado esse aqui é o grupo número 13 tá vamos lançar é grupo número 13 vamos ver quem foi Angela Angela Duarte Angela você viu ó que vai retirar esse mês tá bom vamos ver vamos ver agora agora grupo número 14 tá 14 vamos ver 14 14 14 Vilame ó Vilame você que vai retirar esse mês tá ó viu agora 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 grupo número 15 15 vamos ver 15 15 15 15 15 e Fabiana Fabiana você ó tá vendo tá vendo você que vai retirar esse mês ai ai e grupo número 16 tá ai ai grupo 16 tá é o primeiro sorteio 16 17 18 vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver Elisabeth Sonali ó Elisabeth é você viu vamos pôr aqui vamos pôr aqui grupo 17 17 17 17 17 17 vamos ver Fátima Costa 18 18 18 vamos ver vamos ver 18 e o último tá 18 18 18 18 vamos ver vamos ver tá ai 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 vamos ver quem é do 18 Pereira Leila Pereira viu Leila você que vai retirar tá bom ó viu então vamos pôr aqui então já fiz o sorteio dos 18 tá bom o 18 foi o último então foi do 8 ao 18 tá bom pessoal então é todos os nomes que eu falei vou retirar dos saquinhos né porque já foi feito então é depois a gente vê lá no grupo quem vai retirar esse mês quem que não vai retirar tá bom e agora a hora que eu gosto agora do sorteio ai meu Deus vamos ver qual de vocês vai ser vai ganhar vai ganhar vai ganhar e esse aqui que eu não sei se é uma é uma odontoglossum ou se é uma odontocídio não sei né vamos balançar bastante pra todo mundo tem a mesma a mesma podia ter um saquinho também né pra balançar mas aqui tem não tem tanto nome assim né viu gente boa sorte pra vocês tá caiu dois tá então vou tirar um tá gente boa sorte pra vocês viu ó vou tirar e um caiu no chão então fica esse aqui mesmo deixa eu pegar não deixa eu pegar ó vamos ver gente é do grupo 8 tá meninas grupo 8 ó tá grupo 8 qual de vocês será hein oh meu Deus vamos bem devagarinho devagarinho vamos ver vamos ver quem é e o nome é bem pequenininho né porque é o tamanho do papel né ó eu já faço um papel bem grande que aí é tampa tudo não dá pra ver nada né ai ai selene olha gente selene você que faz sorteada viu ó tá parabéns minha amiga ó então vamos mostrar primeiro as plantas que você ganhou selene ó você ganhou essa né olha o tamanho olha só que coisa linda selene você vai amar selene olha que lindo muito bonita né ela tem a hacha bem compridona ó tá vendo olha olha que coisa maravilhosamente maravilhosa olha então a sua é essa daqui tá eu vou até já colocar a etiqueta nela com seu nome tá pra não misturar com as outras esse daqui né grandão aqui ó também ó olha tá vendo muito bonito também ó ó bem grandão também olha a floração selene que linda né opa pesado e essa daqui tá também que tá bem grandona também ó bem bonita saudável né essa que tem que chegar um pouco mais perto que a flor dela é mais clarinha né olha só pra vocês verem tá então é isso aí pessoal brigadão viu quem quiser saber do consórcio quem quiser saber do consórcio já sabe né só me chamar lá no grupo tá ou no privado pode me chamar no meu usar vai ficar o link do grupo da de venda do grupo de cultivo do grupo de do grupo do face também que eu tenho um grupo no face porque o meu face já atingiu a quantidade máxima então eu não consigo aceitar mais ninguém às vezes pessoal manda solicitação eu tento mas não dá não não às vezes até consigo às vezes sai um ou outro eu consigo né mas tá muito cheio o meu facebook então eu fiz um grupo no no face tá quem quiser entrar lá e participar pode postar suas plantas lá pode sabe fazer vídeo do seu orquidário tá bom tem regra dá uma olhadinha nas regras tá quando entrar que nem do grupo de venda tá pessoal entrou no grupo de venda o grupo de venda é só pra venda tá então vou entrar no grupo de venda lá no você não pode postar foto de orquídea é vídeo nada nada é só pra venda então assim é entrou no grupo é só perguntar alguma coisa perguntar sobre frete sobre valores só isso tá não pode entrar e jogar todas as fotos do orquidário lá tá bom lá no grupo de cultivo você pode entrar e pode postar foto das suas plantas tá mas também com moderação também tá bom posta um pouquinho a cada dia tá porque é muita gente né pessoal então se todo mundo for postar assim tudo que tem né 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 e aí enche também tá enche o telefone do pessoal então os dois grupos tem regra vocês entra dá uma olhadinha na regra tá bom e é isso aí beijão pra vocês e até o próximo vídeo tchau gente beijo